Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não junteis tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem destroem nem os ladrões assaltam e roubam Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração O olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão Palavra da salvação, palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Não junteis tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu onde nem a traça e a ferrugem destroem nem os ladrões assaltam e roubam Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração Amados, o que que você dá valor na vida? Não é? O que que você dá valor? Nós temos que entender que nós temos que colocar cada coisa no seu lugar Jesus mesmo fala quando apresenta a moeda para ele Senhor, é listo ou não pagar imposto para César? Me dá aqui uma moeda aqui De quem que é essa face aqui? Essa face? É de César Ah, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus E ponto final, acabou Não é? Nós precisamos viver, nós precisamos pagar nossas contas Nós precisamos caminhar, não é? Nós também não podemos ser aí pessoas assim que falam Ai, padre, eu não sou do mundo, então eu não quero as coisas do mundo Eu estou livre das coisas do mundo Meu filho, você está no mundo Você está no mundo Agora você tem que entender aonde está o teu coração O teu coração está nas coisas? O teu coração está nas pessoas? Cuidado, porque as pessoas podem cair As pessoas podem te trair As pessoas podem te enganar Inclusive essa pessoa que você fala que não imagina Pode sim Quem nunca vai te enganar Quem nunca vai te trair Quem nunca vai te fazer o mal É Deus Deus eu tenho certeza Mas o ser humano É... cuidado Não é? Agora também não é para você ficar aí bitolado Não é para você andar que nem um maluco Ai, eu não posso confiar em ninguém Não posso acreditar em ninguém Não Você... claro que nós temos que ter relações de confiança Sem dúvida nenhuma Mas a nossa confiança maior O nosso tesouro maior Não é as pessoas Não é a tua mãe Não é o teu pai Não é o teu filho Não é a tua esposa Não é o teu melhor amigo É Deus 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 Quando a gente coloca Deus no lugar dele Quando a gente Pede para Deus ser o nosso melhor amigo Quando a gente coloca a nossa confiança A nossa esperança em Deus As pessoas podem até cair Mas eu vou ajudar elas a levantar Mas se eu colocar a minha confiança A minha esperança nas pessoas Se elas caírem Ai eu caio junto Tá entendendo? É por isso que o nosso coração Tem que estar em Deus Aí as coisas vão vir por acréscimo Tá entendendo? Tudo vai acontecer na minha vida por acréscimo Porque eu estou segurando em Deus Não é em bem material Que pode ser roubado Tá entendendo? Que pode ser tirado de mim Que até mesmo com a minha má administração Eu posso perder Mas eu tenho que colocar a minha força em Deus Pedir para Ele sabedoria Para lidar diante dos problemas Das dificuldades da vida Para saber administrar a vida Para saber até administrar o que eu tenho de material Tá entendendo? E aí sim eu vou ser feliz Pense nisso Pense nisso O Senhor liberta os justos De todas as angústias Tá vendo? O Senhor liberta os justos De todas as angústias Quem tem Jesus e Maria Tem alegria Música 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 Música